Recordando de ti, meu amor Onde eu vivo sozinho agora Em um sonho de felicidade Quando eu ia teus lá nos beijar Acordei, doeu tanto a saudade Na verdade nem sei onde está Como é triste chamar toda hora Pelo nome de uma mulher E saber que é infeliz também chora Por amar quem também não lhe quer Por amar quem também não lhe quer Em um sonho de felicidade Quando eu ia teus lá nos beijar Acordei, doeu tanto a saudade Na verdade nem sei onde está Como é triste chamar toda hora Pelo nome de uma mulher E saber que é infeliz também chora Por amar quem também não lhe quer Por amar quem também não lhe quer Que é infeliz também chora Que é infeliz também chora E que é infeliz também chora